Mano, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir cedo. E se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você também não consegue dormir cedo. Todas as minhas tentativas, todos os meus métodos, todas as coisas que eu faço pra tentar dormir cedo, não funciona. É o karma. Mano, primeiro, todo mundo fala, ah, é só você deitar na cama e fechar o olho e daqui a pouco você dorme. Mano, isso não funciona. Mano, não funciona, velho. Se você, você aí, que já falou isso pra alguém, você já tentou deitar na cama e fechar o olho? Você não tentou fazer isso, porque se você tentar fazer isso, você não vai conseguir dormir. E o que eu faço? Eu tenho uma técnica, gente. Eu tenho uma técnica, mas a minha técnica não tá funcionando. Eu penso, ah, tipo, na real, quando eu olho pras horas, já é meia-noite. Eu falo, caralho, já é meia-noite, meu Deus, preciso dormir. Aí eu já começo a ficar desesperado. Nessa que eu começo a ficar desesperado, mano, eu tento, tipo, de qualquer jeito, falar, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Mas, parece que quando você quer dormir, você perde totalmente o sono. Ou, quando você tá com muito sono, muito sono, muito sono mesmo, aí você fala, ah, eu vou dormir. Aí você vira a cabeça pra dormir, pum, perde o sono. Como assim? Desgraça. Mano, não dá, não dá não. Aí, o que que eu tô tentando fazer ultimamente? Eu pego, eu boto um filme, eu abro o Netflix ali e escolho um filme que... Pela capa mesmo, né? Que eu acho que eu não vou gostar. E eu, tá, aí eu boto esse filme aí, a capa é mó zoada, não tem estrela nenhuma, a sinopse é uma bosta. Aí eu começo a assistir o filme. Começo a bocejar, sentir um pouco de sono. Aí, aí vem aquela cena que, pum, muda totalmente o lance do filme. Você começa a gostar do filme. Aí, todo aquele sono que você tava, passa. Puta que pariu, por que que eu botei esse filme? Mas aí você não quer trocar de filme, não quer desligar porque você não tá com sono e você não quer trocar de filme porque você tá gostando. Então você é obrigado a assistir todo o filme, não sei vocês. Mas eu, quando eu gosto de um filme ou um seriado, eu sou obrigado a terminar esse filme antes de dormir ou obrigado a terminar o episódio do seriado antes de dormir. É lei, não, não, não tem. Não tem como você dormir sem acabar o filme ou sem acabar o seriado. Isso é contra as regras da humanidade, sério, gente. Mano, não, não, não. Então, se você aí tem um método pra dormir, tem que ser tomar remédio, quer compartilhar aí comigo e com vocês aí que estão assistindo. Por favor, deixe nos comentários aí. E sim, eu cortei o cabelo e tá meio estranho, né? Tá meio emo, né, gente? Tá... Mas... Não sei, não sei. Por que que eu tô falando do meu cabelo se o assunto é dormir cedo? E por que que eu tô olhando pra lá? Porque eu já falei umas 3 mil vezes aí que a minha GoPro estragou. E... Eu estou gravando com o seu... Por isso que tá essa iluminação bosta. Esses barons de cachorro aqui do lado, porque alguém deve estar passando aqui na rua e é... Sim, é 10 pra meia-noite e eu preciso acordar às 7 da manhã porque eu vou viajar. Sim, e... Mano, eu preciso dormir, galera. Preciso muito dormir. Então, eu vou tentar botar um filme ali e... E vou dormir, tá? Beleza? Então... Eu vou indo ali e... Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Eu vou lá, eu vou lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixe um comentário aí embaixo que eu gosto de ler os comentários, eu respondo alguns comentários. E... Galera, mandem mensagem pra mim aí nas minhas redes sociais. Meu Instagram é arroba luiznetask8. Eu gosto de conversar com vocês. Gosto de... Eu gosto de tudo que vocês fazem aqui. Menos os comentários que vocês me xingam ou falam alguma coisa zoada que não tem nada a ver. Certo? E... Deixando aqui nos comentários também alguma sugestão de vídeo. O que vocês querem que eu fale sobre a minha opinião. Qualquer coisa aí que vocês querem escutar, eu vou falar aqui pra vocês. Certo? Vou começar a fazer mais vídeos desse tipo aqui sobre algum assunto, sobre alguma coisa aí que eu queira falar. Algum desabafo, qualquer coisa. E desculpa aí pela imagem bosta por essa luz aqui azulada. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem, né, galera? E acho que quem curte aí, acompanha os canais, não vai ligar pra isso também. E eu falei um pouco mais alto, porque tinha muita gente reclamando do áudio do vídeo passado. Mas, é isso aí. Então, é nóis. Vou dormir. Vou tentar dormir. É. E você? Você aí, ó. Olha aí. Ah, aqui. Você aí que tá assistindo o vídeo. Você já deixou o seu like, cara? Nossa, meu olho tá... Meu olho tá até vermelho, gente. De tanto que eu tô aqui gravando. Mano, eu preciso dormir, sério. Eu tô ficando com um monte de olheira aqui, ó. Meu olho tá mó... Zoado. E eu tô com uma espinha grandona aqui. E... Eu vou dormir. Certo? Tá bom. Agora eu vou mesmo. Tchau, galera. É nóis. Tchau. Tchau.